Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Né rapaziada, de mod menu né mano E hoje eu tô com o mod menu aqui né mano Adio Adio mods Né rapaziada, então mano, pega a visão Primeiramente o que vocês vão fazer Né mano, eu já botei a senha Do meu né mano Mas vocês vão ver quando vocês abaixarem o mod O que vai tá aqui pra vocês botar a senha Vai tá logo aqui em cima de começo Pra vocês botar a senha Olha o que vocês vão fazer Vai tá inter Que é entrar né Que significa que o português é entrar Né rapaziada, você vai ver lá onde vai botar a senha Tá ligado mano Primeiramente vocês vão ver aonde Vou deixar o link aí Do site onde pega a senha Tá ligado rapaziada, tudo certo Entendeu Deixa eu procurar o site aqui Né rapaziada Esse aqui ó O site aqui da CS Olha o que vocês vão fazer rapaziada Pra pegar a senha de vocês Vocês vão apertar aqui Copiar Vocês vão segurar aqui Copiar E vocês vão copiar só isso aqui Rapaziada Só isso aqui ó Só isso aqui ó Pega a visão Só isso Copiar só isso E vai jogar lá Lá no seu Na paragrafa Pra vocês A senha do mod Como faz com vocês Tá ligado mano Fazendo isso O mod vai tá liberado Tudo certinho Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Vai dar essa parte aqui Essa tela aqui ó Tudo certinho aqui Beleza O mod já tá funcionando aqui Perfeitamente Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Eu tenho várias aqui ó Várias aqui ó Sabota Pra vocês Fazerem aí Tendendo o clipe Que é pra você Atravessar as paredes Né Várias coisas Vamos procurar aqui a função Aqui ó Antiban Tá ativado já Tem chat livre Também E aqui rapaziada ó Aqui A skin liberada Aqui acho que é os pets Eu acho Né rapaziada E eu vou Vou também ativar aqui Chat livre Vou dar aqui ó Pronto Já era Aí eu vou vir aqui agora Tropa Não loja não Vou vir aqui Inventário Vocês podem ver aí ó A skin tudo desbloqueada Rapaziada Agora A visão mano Pode já colocar aqui a skin Do novo cubo né Também tá com o novo mapa Vou botar aqui ó Vou montar um traje aqui Né rapaziada Com o novo cubo Do Vamos montar um novo traje Aqui naquele pique Pra cima abusado Né rapaziada Ok Já era aqui ó Deixa eu ver se aqui Fica da hora Não Esse aqui Tá feio Esse aqui Não Esse aqui Esse aqui ficou da hora Rapaziada Esse pet aqui agora Caranguejão Né rapaziada E já era Fim Vou crer uma sala aqui Pra vocês verem Dentro do rapaziada Lembrando mano Que ó Vocês podem entrar na publicação Também Dentro do rapaziada Vocês podem entrar na publicação Quanto na publicação Vocês criar sua sala Tudo certinho Vou botar em português aqui Servidor português Pra vocês verem Não tá vendo aí rapaziada Tudo certinho Calma calma Que a gente já vai entrar Em uma sala aqui Beleza Calma calma Vou crer uma sala aqui Né Pra mim Testando aqui Uma esparela com vocês Né mano Tem um chat livre aqui Rapaziada Tem um chat livre Você tá ali Tá vendo Chat livre ativado A gente não tem Meio longa Beleza Rapaziada Bota aqui Aí já manda aqui Ó Tá vendo Chat livre Vou desativar Pra vocês verem Vou desativar Pra vocês verem Que tá funcionando O mod pega perfeitamente Tá ligado Aí ó Já zica já Tropa Tipo assim Tem alguns mod Tem alguns mod Tropa Tá ligado Que tipo assim Se eu sair do jogo Aqui entrar de novo Tentar falar no chat livre Não vai funcionar Tem mod que você ativou A função E ela já fica Ela pega permanente Tá ligado Você pode desativar Ela que ela vai Ficar funcionando Pega a visão rapaziada Na hora vocês podem Fazer esse teste Aí também Tá ligado Pra algumas pessoas Se acharem que eu tô mentindo Talgo assim do tipo Você pode fazer esse teste Aí também Se vocês quiserem Pega a visão Aí tem aqui ó Rapaziada Ó Não sei pra quem você quiser Mas tem Aqui ó Tem speed Né rapaziada Aqui pelo site do personagem Ó Ó Tá ligado rapaziada Vou baixar aqui pra vocês verem Como é que tava Tava assim ó Pega a visão Pra você ver que o mod Tá funcionando perfeitamente Agora eu vou matar 100% Viado Ó Cê é louco mano É mod brabo demais O criador do mod Tá de parabéns Aí entendeu mano Papo reto Tem teleporte também Entra a porta Teleport Aqui tem como você Fazer a pessoa teleportar Onde você tá Então rapaziada Mod da hora Mod é foda Mod é da hora Pega só rapaziada Aqui tem aqui Eu não sei pra que isso aqui serve Né rapaziada Mas eu sei que tem Muita função aqui da hora Vocês aqui conhecem Mais função que eu Vamos tentar aqui Né rapaziada Dá uma 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 Olhada nele Pra ver se tem aqui Né Vamos botar em português Né Vamos ver Aqui tem aqui O noclip Né Que você consegue atravessar as coisas Né rapaziada Você consegue atravessar as paradas Tá vendo mano Vou desativar aqui também Pra vocês verem Entendeu rapaziada Desativar Agora vocês vão ver Que não tem como atravessar mais nada Tá vendo Ó Não tem como atravessar mais nada Agora eu vou ativar Pra vocês verem Tá ligado Aí começa a atravessar Tá vendo aí rapaziada Então mod tá da hora Mod tá da hora De verdade Mod tá bravo Demais Vou ver aqui em configuração E vou tentar ver aqui Se tem alguma coisa Aqui rapaziada Pra O Dalinho Ou algo assim do tipo O outro Faz o bagulho dele ali O Telegram O canal dele Né Acho que não tem como mudar Né rapaziada Não sei se é aqui Né Não sei Mas acho que não sei Se tem como mudar o idioma Mas vocês que entendem Vocês Tá ligado Eu vou entrar aqui agora Em uma sala pública Pra vocês verem Que tá funcionando De alguma forma Tá na versão nova Né rapaziada Novo mapa aí Né mano 10.24 Né Vamos esperar aqui Aparecer os mapas Pra nós entrar Que certo rapaziada Cadê o mapa Filho Tá mostrando aqui Agora Já sumiu Do nada Pagou o som Né rapaziada Tá todo mundo jogando Esconde-esconde Filho Todo mundo jogando Esconde-esconde Rora 10 Ah não Tá em inglês Mano Se eu bota aqui Em português Aqui rapaziada Se eu bota em português Aqui Servidor em português Que é melhor Né Se eu bota Eu não tava jogando Aqui agora Vai aparecer Servidor aqui Ah aqui Pronto Caralho Só tem um Tinha um Um cara de gente Jogando Um hora Um neste Tantio Aí aparece Só um Aí pronto Aí ó Tá vendo aí Rapaziada Já bugou ali Ah bugou não Aí você pensa Pô mano Ah bugou Eu tô conseguindo Falar no chat Tá ligado rapaziada É só ativar Ativa de novo E vai conseguir Falar no chat Ah ativei Mas não tá funcionando Ó o que vocês vão fazer Vocês vão apertar aqui Vai procurar Alguma coisa que vocês queira falar Aqui tá ligado E vai mandar Já era Fazendo isso rapaziada Pode apertar Você viu ali rapaziada Viu É só você mandar Quando você ativar o chat livre E não funcionar Você manda alguma mensagem dali E pode apertar no chat Que vai funcionar Agora Fica visão rapaziada Senão eu não vou exagerar O truque que eu consegui fazer Né E porra Tá ligado né rapaziada Aqui ó Vou mostrar pra você que o teleporte Tá funcionando Teleportar o play Teleportar pro Ó Acabou a partida Uma hora dessa Dois horas da manhã Gravando o vídeo É muito rápido Pra acabar as partidas Mas você pode ver aí Né rapaziada Que o mod Tá funcionando perfeitamente Né rapaziada Então deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Mano Põe no canal Rapaziada Tá incentivando a gente A trazer mais vídeos de mod Pra vocês É nóis Tamo junto Falou Fique com Deus Muito obrigado por você Chegar até aqui Assistir o vídeo até o final É nóis Tamo junto meu mano Deus te abençoe Tamo junto Tchau Tchau